Hoje vamos conhecer as quatro maiores cobras do mundo, começando logo pela temida sucuri. Essa cobra pode não ter veneno, mas compensa com seu impressionante tamanho e força. Encontrada principalmente em regiões tropicais da América do Sul, ela pode chegar a medir entre 5 e 9 metros. Antes de prosseguirmos, me diga, quantos por cento de bateria ainda resta em seu celular? Outra cobra notável é a cobra real, que não tem medo de mostrar suas presas venenosas. Encontrada principalmente no sul da Ásia, essa cobra impressiona com seus 3 a 4 metros de comprimento em média, embora existam alguns exemplares que ultrapassam essa marca e chegam a medir até 5 metros. A jiboia é uma das cobras que não necessita de veneno para atacar suas presas. Ela prefere habitar florestas e savanas da América Central e do Sul, e tem como técnica de captura a habilidade de enrolar e apertar. Geralmente, seu tamanho varia entre 2 e 3 metros, mas é possível encontrar algumas jiboias gigantes, que podem chegar a medir até 4 metros. Essas cobras grandonas sempre impressionam. E por último, mas não menos amedrontadora, temos a piton reticulada, a rainha das cobras gigantes do sudeste asiático. Com uma média de tamanho entre 5 e 7 metros, essa cobra pode facilmente causar medo. E se tivermos sorte, podemos encontrar algumas que ultrapassam até 9 metros de comprimento.